Bom, e mais um fator curioso, a gente estava conversando aqui com o pessoal que trabalha na fazenda, a gente percebe que os próprios funcionários, assim, olha, a gente fica feliz com esse projeto, mas ao mesmo tempo nós estamos assim um pouco apreensivo, um pouco triste de ter que nos separar desses animais maravilhosos que essa fazenda já produziu no Nelore, que é uma referência hoje para o Brasil na produção do Nelore. Como fica o coração do pecuarista, do empresário, está certo que você já demonstrou esse amor, esse carinho pela natureza, pelo planeta e poder deixar toda a sua infraestrutura em relação às pessoas poderem fazer alguma coisa, mas como é que ficou essa decisão? Porque você tem aqui algumas campeãs, você tem um gado com valor agregado muito acima e agora em maio, dia 16, vai haver a liquidação desse estoque fantástico no Nelore. É, Marco, foi uma decisão difícil, né, porque nós investimos muito, né, investimos comprando matrizes muito caras, de alta genética, nós fomos os maiores vendedores de embrião sexado de fêmea no ano 2007 e 2008, conseguimos ter um nome no mercado, tivemos um faturamento bastante grande, quer dizer, nos deixou muito feliz a rentabilidade que nos deu, mas acontece que, como todos sabem, o bovino, junto com a preservação, não é uma coisa que combina muito bem. Então, o que acontece? A gente, para não ter que explicar para as pessoas e para a gente não ter esse problema de ter as duas atividades junto, a gente resolveu optar por essa da preservação, ou seja, foi difícil a decisão, foi. E eu tenho certeza que essa genética vai parar na mão de muitas pessoas, quer dizer, não foi um trabalho perdido que a gente fez, porque isso aqui vai ter uma continuidade, nos outros leilões que nós já fizemos, nas primeiras etapas, o pessoal está muito satisfeito, o pessoal está trabalhando, está fazendo embriões, está fazendo uma continuidade dessa genética. Para nós foi muito difícil, mas acontece que a gente não tinha opção, ou você faz bem uma coisa, ou você faz bem a outra. Nós optamos por essa, e é essa que a gente acredita e é essa que a gente vai trabalhar daqui para frente. Gente, eu quero convidar você a entrar no endereço eletrônico, que é o co2free.com.br Entra aí. Bom, você já viu, durante o programa inteiro nós estamos trazendo, entra na produção do Rancho da Prosa para você saber mais desse belíssimo programa, para você... Quer investir, quer fazer, você não sabe como ajudar. Aqui o Marco teve essa ideia maravilhosa, que praticamente é o pioneiro, o nível de América do Sul. É, eu acho que nós somos os pioneiros, nesse projeto assim, englobando tantas atividades relativas à preservação, tudo junto. É lógico que, a princípio, nós não temos possibilidade de receber as pessoas para passar a noite, por exemplo. Mas a fazenda está aberta para as pessoas que colaboram para passar o dia inteiro com a gente. Então, a pessoa vai poder usufruir de tudo isso que a gente já tem e as coisas que nós estamos fazendo, que não estão concluídas ainda, mas nós estamos trabalhando para fazer. Então, esse projeto, ele já deixou de ser projeto, como eu falei no começo, hoje ela é uma empresa... Mais do que realidade já, né? É, é uma empresa limitada, isso que é importante que se diga. As pessoas não vão poder querer aproveitar isso para bater imposto, sabe? É uma coisa que as pessoas me perguntam. Nós também não fomos por esse caminho, porque já é uma outra questão de conceito, quer dizer... Por responsabilidade social, na verdade. É, ou seja, a pessoa que quiser contribuir, ela vai contribuir e ela vai pagar. Ela não vai descontar os impostos e nós vamos pagar todos os impostos que recaem sobre a empresa. Porque os nossos países precisam de impostos. Então, não adiantava nada eu fazer um programa onde você tira de alguém. Nós temos que fazer o quê? Uma contribuição a mais do que aquilo que a gente já está fazendo. E olha, e o Marco teve o cuidado de fazer... Você fez aqui toda... Cada área, a partir de 450 metros quadrados, é isso? Tem a coordenada. Você entrou ali, você colocou a coordenada, latitude, é isso? Latitude, longitude, é isso? Você consegue saber exatamente onde está a área que você é o patrocinador, que você contribui. Mas a gente vai estar falando mais sobre isso. E realmente, hoje vai acontecer daqui a pouquinho, quantos mil exemplares vai ser colocado aqui no Rio Paraguai? Não, aqui é o Rio Amambai. Perdão, perdão. Paraguai não, é Amambai. Rio Amambai, nós estamos bem próximos do Paraguai. Você que nos teve no Rio Paraguai há pouco tempo atrás, em Cáceres, nós é no Rio Amambai, juntinho do arquipélio da Ilha Grande e do Rio Paraná. Você está quase em poucos metros aqui, né? É, nós temos a propriedade, tem mais de 10 quilômetros de divisa com o Paraná. Nós estamos aqui a mil metros da fossa. Então, o que está passando aqui na frente é o Rio Amambai e mil metros para frente está o Rio Paraná. Aqui nós compramos 700 mil alevinos, de gente que sabe trabalhar muito bem. Isso tudo orientado, quer dizer, a gente não conhecia muito bem, a gente procurou técnicos para nos assessorar, o pessoal da Polícia Florestal, o pessoal do Ibama, todo o pessoal ligado ao meio ambiente nos ajudou para fazer a escolha, porque a gente não pode colocar qualquer peixe, você tem que colocar os peixes possíveis de serem colocados. Não é um repovoamento, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente não vamos exagerar que nós vamos repovoar rio, só que nós vamos ajudar o rio. Fazendo a parte que precisa. É, nós vamos fazer a nossa parte. Então, nós compramos 700 mil alevinos, nós recriamos ele nesses tanques e eles agora, na fase jovem, já foi solto no rio aproximadamente 200 mil. A cada semana é feita uma colheita, está certo? Dos exemplares maiores e eles são soltos no rio. Eu acredito que hoje, nesse encontro, a gente está esperando jogar uns 35 mil peixes no rio. Isso aí. Marco, repete para mim o contato para quem tiver interesse para participar desse projeto. Como é que faz para falar com você, com a tua empresa, porque realmente isso, além de ser inovador, é uma alternativa belíssima para quem quer contribuir com o planeta Terra? Olha, o sistema mais fácil hoje, como todos sabem, é via internet. É o céu2free.com.br. E tem também, se você quiser, o Green Farm, que é o novo nome que a propriedade Porto Bonito agora foi batizada. Então, é greenfarm.com.br. Qualquer um dos dois você vai acessar e a gente pode entrar em contato. Vou sair para o nosso intervalo e você fique ligado, porque hoje, diretamente aqui, está Porto Bonito, agora Green Farm. É isso? Isso. Rapaz, estou até para ele falar um negócio aqui, chique por demais, porque o projeto é bom. Você precisa completar e ver tudo isso aqui de pertinho. Você, para o seu intervalo, eu volto, porque hoje o endereço fica aqui na região sul do Brasil, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, bem próximo à divisa do estado do Paraná, no município de Itaquiraí. Você vai acompanhar essa maravilha que esse empresário é arrojado, que está pensando muito mais na humanidade, no Brasil, no mundo, no planeta Terra, do que propriamente dito, numa atividade simplesmente comercial. Vai fazer alegria, sim, da sua família e do nosso querido e belo Brasil, e melhorando a reputação da América do Sul, de modo geral.